Em junho deste ano, a taxa de desocupação ficou em 7%. Em relação a maio, o desemprego recuou meio ponto percentual. E na comparação com junho do ano passado, houve queda de 1,1%. De acordo com o IBGE, foi a menor taxa da série para o mês de junho. O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu 7,1% no ano. O rendimento médio dos trabalhadores teve alta de 0,5% no mês e ficou em 1.423 reais.